Ela me deixa todo bobo O que que essa morena tem que me deixa assim Um segundo que parecia um fim pra mim Virou um novo começo Nós dois na praia deitado Na canga os seus olhos refletiam O brilho deles era o lindo de ensolarado Naqueles fins de tarde que nós via E esse lindo mar profundo é O reflexo de outro mundo Onde as profundezas que não se medem o tamanho é Teu sorriso lindo e vivo e mais amor eu ganho Só espero que não seja como o vento E traz tudo que cê quer e tira ao mesmo tempo Que seja como um pedaço de terra Dura e rico feito pra enfrentar qualquer guerra Ela mexeu no meu coração E ele não volta mais pro lugar Ela sorriu com essa canção E não estamos nem aí pra onde for parar Pra onde for parar pra onde for E não estamos nem aí pra onde for Pra onde for parar pra onde for Ela me deixa todo bobo O que que essa morena tem que me deixa assim Um segundo que parecia o fim pra mim Virou um novo começo Nós dois na praia deitado Na canga os seus olhos refletiam O brilho deles era o lindo de ensolarado Daqueles fins de tarde que nós via E esse lindo mar profundo é O reflexo de outro mundo Onde as profundezas que não se medem o tamanho é Teu sorriso lindo e vivo e mais amor eu ganho Eu só espero que não seja como um vento Que traz tudo que cê quer e tira ao mesmo tempo E seja como um pedaço de terra Dura e rico feito pra enfrentar qualquer guerra Ela mexeu no meu coração E ele não volta mais pro lugar Ela sorriu com essa canção E não estamos nem aí pra onde for parar Ela mexeu no meu coração E ele não volta mais pro lugar Ela sorriu com essa canção E não estamos nem aí pra onde for Pra onde for parar pra onde for E não estamos nem aí pra onde for Pra onde for parar pra onde for E não estamos nem aí Que traz tudo que cê quer e tira ao mesmo tempo E não estamos nem aí pra onde for Tchau, tchau.